Nessa aula eu vou te ensinar como fazer esse efeito de texto incrível que tá aparecendo aqui do lado, que é o texto circular 3D, que na verdade é um 3D fake, mas eu vou te mostrar como a gente vai fazer no Photoshop para chegar nesse resultado de maneira muito simples. E além disso, vou sugerir mais alguns vídeos de efeito de texto durante esse vídeo. Então não sai pulando as partes do vídeo não, assiste do início ao fim, porque tudo que eu falo aqui é muito importante para você aprender cada passinho e cada ferramenta nova aqui dentro do Photoshop. Ah, e eu só te peço uma coisa, se você viu esse vídeo aqui e gostou, não esquece, dá o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque assim você mostra para o YouTube que você gosta de conteúdos que nem esse. Ah, e também lembra de seguir, aqui em cima em algum lado tem o arroba do meu Instagram ou TikTok, como você preferir, e lá eu dou conteúdos diariamente para você. Agora chega de enrolação, roda a vinheta que eu vou te mostrar como fazer esse texto circular dentro do Photoshop. Vem comigo! Então para começar aqui, vamos entrar no nosso querido Photoshop e vamos começar do zero. Eu vou criar aqui um novo arquivo e no tamanho desse arquivo eu vou botar 1920x1080, que é o tamanho QHD, né? Com 96 pixels de resolução, cores RGB, com fundo branco e o perfil de cor sRGB, que é o perfil de cor para o web. Caso você não entenda muito bem sobre criação de arquivo, perfil de cor, essas configurações mais técnicas, no meu curso Design Empreendedor eu também dou detalhadamente tudo isso, tá? Além de Photoshop do zero avançado, para você ser um designer gráfico fora da curva. Então vale a pena você conhecer o curso. O link está aqui na legenda, no primeiro comentário. E após colocar as configurações, eu venho aqui e vou clicar em criar e já vou salvar aqui o meu arquivo. Ctrl Shift S para abrir a minha opção de salvar como e já vou salvar por cima até do meu arquivo antigo, que era o texto circular e vou clicar em salvar. Vou desejar substituir e agora vamos começar aqui o passo a passo. Primeiro de tudo, eu quero esse plano de fundo preto para a gente testar melhor a profundidade. Você vai entender isso durante o percurso aqui nessa aula. Então, eu posso criar uma camada preta ou simplesmente inverter a cor, já que o fundo é branco. Então eu vou apertar Ctrl mais I e eu vou inverter a cor do meu plano de fundo. Vou selecionar a ferramenta de texto, que é esse Tzinho aqui. Vou clicar aqui no meio da tela e vou escrever texto circular. Vou dar dois espaços, 1, 2, Ctrl A para selecionar todo o texto, Ctrl C para copiar. Vou clicar, aperto a seta para o lado direito, Ctrl V, Ctrl V. Vai ficar dessa forma, aparecendo três vezes o mesmo texto. Na configuração aqui do meu texto, eu vou colocar Ctrl A para selecionar tudo. Vou colocar alinhado ao centro, caso o seu esteja à esquerda assim, você vai alinhar ele ao centro. E eu vou colocar aqui em OK. Ele está desalinhado aqui na minha tela, então eu vou clicar na tecla V para selecionar a minha tecla de mover. E eu vou alinhar aqui ao centro horizontalmente e alinhar ao centro verticalmente. Dessa forma, o meu texto agora está alinhado ali à minha tela de pintura. E agora que a gente já tem o nosso texto, a gente vai trabalhar aqui a questão do texto circular. Então a gente vai novamente selecionar a ferramenta texto. E aqui em cima na ferramenta texto, caso você queira criar igual a mim, tá? É só você vir aqui, ó, escolher a fonte Bebas New. Inclusive, vou deixar o link da fonte aqui na legenda e no primeiro comentário para você baixar e utilizar aí no projeto. Então você vai escolher Bebas New. Nesse caso eu botei 57 pontos, que é o tamanho da minha fonte, e vai ficar dessa forma. Agora você vai vir aqui nessa ferramenta com esse Tzinho, que é para distorcer o nosso texto. Aqui em estilo, eu vou escolher a ferramenta arcos. Não é arco, tá? É arcos. Porque a arco, ela distorce também nas laterais. Eu quero arcos para mim porque ela distorce somente verticalmente. Selecionando a ferramenta arcos, você vai escolher primeiro aqui horizontal. E na curvatura, você vai colocar aqui 100. É o máximo que dá. Eu vou colocar aqui em OK. Vou dar Ctrl J para duplicar a camada. Novamente, clicar na Tzinho. E aqui, ó, novamente, clicar no efeito de texto. E agora, ao invés de 100, eu vou colocar, ó, em menos 100. Ele vai fazer a curvatura para o outro lado. E repare, né? A gente fez aqui tipo um círculo realmente com o nosso texto. Mas eu não quero ele 100% circular assim, né? Eu quero ele um pouquinho mais achatado. Então, agora, a gente já fez o efeito circular. E agora, a gente vai ajustar para ficar com aquela cara mais tridimensional, como eu mostrei no início desse vídeo. Mas antes de chegar aqui ao ponto da profundidade desse texto, eu fiz mais três vídeos aqui ensinando ferramentas de texto que podem ser bem úteis para você. Como, por exemplo, o efeito de como fazer texto esticado aqui no Photoshop. Ou quando você quiser colocar um degradê somente no texto, aqui dentro do Photoshop. E também, se você quiser fazer um desfoque pontual em partes do seu texto. Eu tenho certeza que esses três vídeos vão te ajudar bastante a criar efeitos bem legais aí no texto para você. Agora, vamos voltar para a nossa aula e dar esse efeito tridimensional. Eu vou selecionar as duas camadas de texto. Vou dar a tecla Ctrl T para aparecer minha grade de transformação. Com o Shift e o Alt selecionado, eu vou arrastar aqui em cima, ok? Para ele achatar tanto em cima quanto embaixo. E vou arrastar até onde eu acho que vai ficar interessante. Aqui, eu já gostei. E vou clicar em Enter. Mas repare que o nosso texto ficou achatado, tá? Então, para a gente dar um ajuste ótico ali, para parecer que ele está do tamanho real, a gente vai selecionar aqui os dois textos. E aqui, nessa ferramentinha aqui, que tem uma seta para cima e para baixo do lado do texto, a gente vai aumentar até a gente achar que o nosso texto está interessante. Aqui, eu botei 350 e já achei que ficou bem legal. E a gente já fez o nosso efeito circular. Mas está faltando aqui um pouquinho de profundidade, né? Para parecer realmente que ele é 3D. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Antes que eu me esqueça, eu deixei aqui embaixo o link para você baixar. Desse arquivo que eu estou te mostrando, para você estudar. E também o link dessa fonte, para você usar nesse ou em outros projetos, que é uma fonte bem legal, inclusive para uso comercial. Então, venha aqui na legenda desse vídeo e baixe o arquivo e a fonte. Vamos voltar aqui para a nossa aula. O texto de cima é o texto de baixo. E o texto de baixo é o texto de cima. Se eu quiser mostrar que esse texto de cima, ele está vindo por trás, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar a opacidade dele em 50%. Para ele já ficar um pouco mais escuro que o de cima. Eu poderia também modificar a cor dele e colocar uma cor cinza, para dar esse mesmo efeito. Mas aqui, como o fundo é preto, eu vou usar somente a opacidade. Mas eu também quero mais profundidade nessa região aqui, que é o de contato com esse texto. Então, eu vou criar uma nova camada acima desse texto. Com o Alt pressionado, vai aparecer essa setinha aqui para baixo e eu vou criar uma máscara de camada dentro desse texto. Vou selecionar a ferramenta Brush, que é o nosso pincel. E aqui, vou colocar a dureza em zero, com opacidade em 30%. E a cor na cor preta, que é esse pretinho aqui de baixo. E agora, eu vou dar alguns cliques somente ali, nessa parte aqui de dobradura. Isso dos dois lados. Vou tirar o olhinho para você ver melhor. Olha como estava antes, olha como está depois. A gente já ganha mais profundidade nessa região de curvatura. Caso você achar que foi demais, você pode diminuir um pouquinho a opacidade, para enxergar um pouquinho o nosso texto ali, assim já está interessante. Para ficar ainda melhor, vamos fazer isso também aqui no texto da frente, que também está chegando ali na profundidade. Então, eu vou criar uma nova camada acima do texto, clicar com o Alt e novamente criar uma máscara de camada, só que agora no texto de baixo. Com o Brush selecionado em 30% e na cor preta, eu também vou dar alguns cliques aqui na lateral. Se você quiser, pode diminuir um pouquinho a opacidade. E agora, a gente já dá esse efeito de profundidade bem interessante. Para aparecer ainda mais que esse texto está atrás, ao invés de 50%, eu posso colocar 30%. Ele fica mais escuro e a gente dá ainda mais com o trás. Tá, mas Bruno, se eu quisesse inverter, se eu quisesse que o texto de cima ficasse à frente e o de baixo ficasse atrás. Vamos para o Photoshop, que eu vou te mostrar isso rapidinho, que é muito simples. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o texto de cima está com 100%, correto? Na verdade, é o texto de baixo. E o de baixo está com 30%. Então, eu vou trocar. Vou botar o de baixo, agora com 30%. E o de cima, vou botar 100%. E como eu dei um pouco de diferença nessas camadas, eu só vou inverter as camadas. Vou arrastar essa aqui para cima e vou arrastar essa aqui para baixo com o Alt pressionado, colocando para dentro dela. E como você pode ver, agora a gente já tem o texto mais claro em cima e o texto mais escuro embaixo. E parece agora que o de cima está à frente do de baixo. Então, dessa forma, a gente fez o nosso texto de efeito tridimensional, como você está vendo aqui do lado, podendo ser feito tanto em cima quanto embaixo. E se você não sabe, profundidade também é um dos princípios do design. E isso vai além de Photoshop. E no meu curso de design empreendedor, a gente já começa o curso com fundamentos do design, onde eu te mostro mais de 20 princípios. E a profundidade é apenas um deles. E tudo o que a gente faz no Photoshop e qualquer outro programa são baseados nesses princípios, que levam o seu projeto para outro nível. Então, se você quiser se aprofundar em teoria do design, fundamentos como semiótica, psicologia das cores e os princípios do design, e também dominar o Photoshop do zero avançado, eu te convido a conhecer o meu curso aqui no perfil. Inclusive, está com desconto por tempo limitado. Então, corre lá e dá uma olhadinha. Ah, e para facilitar para vocês estudarem melhor esse projeto, eu deixei o link aqui embaixo do projeto para você fazer o download e estudar melhor como foi feito. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e eu vou deixar mais dois vídeos aqui no final, que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de assistir aqueles outros vídeos com efeito de texto, hein? Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!